Lá, doce lá. Comfortável, amigo. E aí, ô Mike, olha lá. O Raquinho. Ele tá tentando pegar o quente de novo. Ele nunca vai conseguir, vai? Pegou ele, amigo? Não, ele fugiu de novo. Mas eu ainda ponho as minhas mãos nele. É claro que sim. Espero que se divirta bastante. Obrigado, seu amigo. Não tem de que, amigo. Alô? Alô? Chama-me do Mike. Chama-me do Mike. Levante a sua orelha esquerda. Agora escute bem. Esse gato está abusando de você. Você é pacato, mas não gosta de gatos. Entendeu? Ele está abusando muito de você. Ele só sabe ficar tentado aí. Escuta, Mike. Não se distraia. Escute com muita atenção. Esse gatinho esperto só está esperando que você durma para ele. corta seu pescoço. Me dá essa faca. Seu gato traiçoeiro sem vergonha. Mas, 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 mas... Cala a boca e vai para o outro lado da sala. Mas, mas, mas somos amigos. Amigos uma ova. Vá para o outro lado da sala. Olha aqui, seu gato nojento. Pare logo com isso. Eu podia arrancar o seu focinho fora. Primeiro de abrir o bobo. Te peguei. Vai dizer alguma coisa? Acha que eu sou palhaço, é? Agora chega. Vai ficar amarrado aí. Finalmente. Dormindo como um bebê. Eu não sei como você fez, mas eu sei que você fez. Dormindo como um bebê. É você de novo? Ora, céu. Ora, céu. Não, 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 não. Lar, doce lar. Então eu Victor. Obrigado.